Bom dia meus caros amigos e subscritores aqui do canal, hoje vou apresentar-vos um vídeo diferente, vou pela primeira vez ao Travelers Event em Aviz, convido aqui da Boncar Motorrada de Coimbra, e convido que eu aceitei com muita satisfação, mas mais uma vez condicionado com o tempo porque não posso ficar o dia todo, vou ter que regressar no final almoço, meio da tarde, porque tenho trabalho logo à noite. Entretanto tenho a satisfação acrescida de a minha esposa ter vindo comigo, que foi lá alguma das condições, se ela não viesse eu não vinha, portanto, ela acabou por ceder, e tenho a companhia da Sónia neste passeio. Aqui a chegar à Boncar, aqui a Malta já a preparar-se para arrancar, não sei o que é que o Pedro estava a dizer, para dar a volta, para isso não, para passar aqui pelo sítio mais difícil. Olha o Nuno, o Bruno, o Pedro, estás bem? Bom dia, tudo bem, Sánia? Há um rapaz que saiu agora para me pegar a bolida. É, nós vimos passar. Ok. O resto está toda a ver. Empacável. O resto está toda a ver. O resto está tudo pronto para arrancar. Melhor descanso. Ai que caralho. Vamos chegar um bocadinho mais para trás? Vamos chegar um bocadinho mais para trás? Eles querem ir atrás. Vamos no meio. Não sei a dizer. Está vendo aquela mata que o Pedro leva? Olha aí, pah. Deve ser mais algum que se juntou aqui. Digo eu. O Bruno é o que vem em último. O Pedro vai à frente e o Bruno vem em último. Que é para ninguém se perder do grupo. Eu. Música. Música. Se inscreva no canal 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 E aí Agora vamos quase no fim Vixe, assim dá para filmar E aí E aí E aí Barragem do fratel Barragem do fratel E aí 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 Onde a gente foi da outra vez? Estou dando tudo ricanto! Caraca tu! Estou dando tudo! Somente isso! Estou dando tudo! Estou fazendo tudo isso? Que tal! Você também tem um estufado! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí